Seja muito bem-vindos ao canal Luz Júnior do Deserto, olha com quem é que eu tô aqui pessoal, o pé de meia, o pé de meia é o novo, não é o mascote do canal, porque o mascote do canal é o juiz né, o juiz não perde o posto, mas o pé de meia ele tá aqui no Pacá de Juiz, aqui na fazenda, né, e ele é assim ó, não deixa ninguém pai não, uma benção. Pessoal hoje, esse vídeo aqui é somente tá, somente para que a gente faça uma consagração aqui do nosso espaço, tá bom, uma consagração, então a palavra de Deus tem dizendo assim, consagre a Deus todos os seus planos, Deus, e eles serão bem-sucedidos. Então, eu quero consagrar a Deus hoje, né, todos os planos que a gente tem aqui para essa fazenda, todos os planos que a gente tem aqui para essa estufa, para esse viveiro de rosa do deserto. Hoje a gente vai fazer vários vídeos aqui e eu consagro a ti meu pai. Jesus, obrigado por tudo. Estou aqui te consagrando publicamente aqui no vídeo que vai para o YouTube, que outras pessoas vão ver, para que elas aprendam a consagrar a ti também Senhor, todos os planos dela. aqui eu consagro nossos planos, nossos planos de prosperidade, nossos planos de crescimento, nossos planos de muitas plantas chegando em muitas casas e alegrando muitas pessoas através das flores que o Senhor criou pai. Obrigado Senhor, obrigado por mais um dia de vida e por tudo que tem nos dado. Eu consagro a ti pai, todo esse espaço, cada planta, cada trabalhador que está envolvido nesse trabalho, né, consagro a ti, meu amigo, sócio de hoje, meu amigo Anderson, né, o Léo que está trabalhando aqui e o Vando que está trabalhando aqui junto com a gente. Então, quero agradecer a Deus por esse novo momento na minha vida, agradecer a ti meu pai, quero consagrar a ti todo o nosso trabalho. Eu entregue nas tuas mãos Senhor, entregue nas tuas mãos. Abençoa para que a gente possa fazer o nosso melhor, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa administrar, para que a gente possa gerir da melhor maneira possível. Dá para a gente a capacidade Senhor, dá para a gente a sabedoria pai. Ilumina nossa mente, ilumina nosso espírito, para que a gente tenha sabedoria para gerir e fazer isso aqui multiplicar Senhor, porque isso aqui é um talento pai. Assim como na parábola dos talentos que o Senhor deu, eu vou fazer multiplicar pai, para que quando eu estiver perante a ti Senhor, eu te entregar, porque tudo é para ti pai, tudo é para ti, tudo vem de ti, tudo é por ti Senhor. Obrigado pai, obrigado pai, obrigado pela minha vida e todo o meu trabalho a ti, em nome de Jesus, amém. Então é isso pai, então é isso pai, obrigado pai. E abençoa também Senhor, todos os que estão assistindo esse vídeo até agora, a gente vai dar uma volta e hoje a gente vai fazer alguns levantamentos de caldex, tá? A gente vai já fazer alguns vídeos ali, vamos levantar alguns caldex ali, tem uns caldex ali que são bem antigos e a gente vai começar o nosso trabalho aqui. São oito e pouco da manhã e hoje tem muito trabalho e eu vou mostrar o que é que já está sendo feito, tudo que já está encaminhado aqui na nossa produção, tá? Na nossa estufa, na nossa produção. Vamos que vamos, Deus abençoe a todos, esse é o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto. Agora que está começando a brincadeira.